Música Gente linda deste canal, então Ó, quando a Amanda fala pra vocês Que vocês tem que costurar, é exatamente assim Gente, ó Bem aqui no friso Vem vindo no pé de máquina Tá? Pé de máquina, eu já costurei essa parte aqui Ó, eu até vou cortar aqui Pra mostrar pra vocês aqui, ó Ó, então Ó, vocês tão vendo aqui, ó, o pé de máquina De fora, fora, gente, ó Fora, 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 fora E aqui, ó É o meio Que eu havia dito pra vocês marcarem, ó E aí Eu deixei cinco dedos Ó, quatro dedos, ó Mais, deixei um dedo Porque aqui vai ser a emenda Aí você vem costurando isso de fora a fora Na borda, ó Eu parei aqui, ó Eu vou fazer um pedacinho E a gente se encontra lá no encaixe Da outra borda, tá? Vou deixar a máquina aí E é isso aqui, ó Vocês vão ajeitando Abrindo as costuras Quando houver E vem vindo em cima do Ó, bem onde vocês fizeram o vinco com o ferro Ó, você vem ajeitando E é isso, gente A gente se encontra lá na outra parte Ok? Não tem mistério Então, eu estou chegando aqui, gente, ó Na marcação Deixa eu diminuir aqui Pra aparecer pra vocês, ó Aqui é o meio Lembram, né, ó Então, aí você Exatamente ali onde está o risco Que você marcou Você vinca E marca com a caneta, ó E vem com a parte de lá Dobra bem ali em cima, ó E Também marca com a caneta E aí você sabe que ali é a costura Que vai Ficar bem perfeitamente aqui, ó Tá? Então, aqui eu vou deixar a câmera Aqui mesmo, ó Deixa eu só Costurar mais um pedacinho E cortar Exatamente isso Sabendo que aqui Eu marquei, né Aqui tem a marcação Que eu marquei Que você vai ter que marcar na casa de você também Aí deixa um tantinho, né Tipo um centímetro Aí você corta as sobras fora Essa sobra Lembra o que eu havia comentado com vocês Do ajuste, né Então, é nesse momento aqui mesmo Aqui até que deu pouquinho Deu pouca coisa aqui Mas saibam que É, por exemplo Uma costureira profissional Em medidas de roupas Coisas que são precisas, gente É melhor Sempre sobrar do que faltar, tá? Então, estando aqui, ó Vocês vão Por isso que tá Requer deixar aqueles cinco Aqueles cinco Dedos que eu falei Justamente por isso, ó Porque daí agora Não dá erro, né Você pode É É Você pode Ver Costurar Tranquilamente Você pode Dobrar pra cá E que você consegue, né Ai, gente Vamos ajudar a Amanda, né Um aulão desse Porque é um aulão Ó Aí vocês abrem Essa costura aqui Se vocês querem Lá no ferro Né Abram isso aqui Vou deixar filmando mesmo E aí vocês voltam Aqui na máquina, gente, ó Dali onde vocês pararam, ó Certifique-se Que vai ficar legal aqui Que vai se encaixar Bonitinho Aqui, ó Ó Vocês tão vendo Como dá certinho Aí você vem Costurando, ó Finaliza Ó Ó Você vai finalizar aqui, ó Aqui eu havia começado, ó Depois, antes de nós desvirarmos isso aqui, gente Tem que passar a tesoura de picote Tem que passar a tesoura de picote E ao redor disso tudo aqui, tá Gente, se você não tem a tesoura de picotar Você tem que fazer pics, né Porque o assunto quando é curvas Tem que ter aquela flexibilidade do tecido Aí a gente vira tudo, né E prossegue Você vai vir exatamente bem ali, ó E já vem costurando aqui, ó Deixa eu só ajeitar aqui bonitinho E por aqui mesmo, ó Tá? Se você sente a necessidade De lá na sua bancada Ajeitar isso bonitinho Tá? Você pode vir lá, ó Porque isso aqui não tem Não dá erro Você vai vir costurando, ó Ó Você vai vir costurando a borda De fora a fora, gente Vou colocar a câmera aqui, ó Ó Então, esse tanto aqui É o que a gente acrescentou aqui, ó Então, eu vou costurar um pedacinho Pra vocês verem, tá Deixa eu só pôr só meu pedal pra cá Ó Tá? Então, assim, quanto mais É, vocês Conseguirem costurar aqui na beiradinha Fica, o resultado fica mais bonito E aí, você vem vindo arrumando aqui, ó Tá vendo, gente? Vou costurar mais um pedacinho Ó E vai saindo a borda toda da toalha, ó Você vai costurando tranquilamente, ó Não esquece de dar um like Não esquece de compartilhar esse vídeo, tá? E é assim que faz de fora a fora, gente Você vem costurando isso de fora a fora Fora a fora Fora a fora assim, ó Tá? E olha aqui, ó Ó Vou cortar aqui, depois eu continuo Olha aqui, ó Fica perfeito, gente Parte da costa, ó Perfeito Tá? Ó Perfeito Tá bom? Então eu vou costurar tudo isso Agora você já sabe O segredo já foi revelado, gente E aí eu volto lá na bancada novamente Aí eu vou passar com o ferro, né? E aí a gente vai fazer as demarcações Pra gente prosseguir na bordadeira Fofex, então Terminamos a toalha Né? A toalha está pronta Como vocês viram anteriormente Quando nós estávamos costurando E a Amanda decidiu, né? De fazer o festonê, gente Fes-tonê Fes-tonê Ao invés de eu colocar um acabamento Eu coloquei o festonê aqui Que ficou lindo E atrás ficou Um tom que combina com aqui Assim, né? Tipo Um bege mais escuro Então assim Gente líderista A gente tem que Dividir a nossa toalha ao meio Depois tem que passar bonitinho Tudo Ó Vocês vão dividir ao meio Como está aqui, ó Vincar com o ferro, gente Tá? Eu já vinquei a minha Vocês vão vincar aqui Aí vocês vão dobrar mais uma vez Ó Certinho aqui, ó Deixando certinho aqui Vincar aqui Certo? É que nem um guarda-chuva Aí vocês alinham Bonitinho aqui, ó E vinca aqui também Que vai formar Esse Isso aqui tudo, ó Ó Ele tá todo esquadrinhado, digamos, né? Todo cheio de marcações Então Então Nesse momento, gente É simples Vocês vão Pegar a fita métrica de vocês E vocês vão determinar Minha barriga aparecendo Vocês vão determinar Daqui pra cima Dois centímetros Então Aqui, ó Dois Limite Dois pra cima Em todas Essas marcações Em todas elas Vocês vão marcar isso Dois centímetros Pra cima, né? Porque daí a máquina Vai daqui pra lá Todo ele ao redor E aqui no centro Vocês podem estar fazendo Uma cruz Deixa eu ver aqui É Pela marcação, né? Pela marcação Que tem aqui, ó Vocês vão chegar No meio Da cruz Ó Que aí vocês vão ver Se vocês vão querer fazer Aquela montagem Da outra toalha, né, gente? A montagem Da toalha anterior Eu vou pegar ela aqui E já mostro pra vocês Aqui, ó Se vocês vão querer Essa montagem aqui, né? Se vocês querem Essa montagem Aí vocês fazem Aquela cruz Aquela cruz Aquele X E se não quiserem Fazer Assim Aí bordo Duas vezes Um aqui Um aqui Desse aqui Que nessa toalha É o que a gente vai fazer Tá? Mas eu vou deixar Disponível pra vocês A matriz As matrizes Aí vocês vão poder fazer Bem bacana Tá? Então assim, ó Pra estar Colocando isso No bastidor, gente Eu já tenho outros vídeos Ensinando, tá? Eu vou mostrar aqui Por cima Pra vocês entenderem, ó Esse vinco aqui, ó Esse vinco, né? Vocês pegam uma régua Ele tem que ficar alinhado Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Vou puxar um pouquinho Ele tem que ficar alinhado, ó Porque assim, ó Aqui é o nosso limite Aqui embaixo Nós determinamos Que é o nosso limite Então Tem que estar dentro da área E esse risco lá embaixo Tem que ficar justamente Bem nesse vinco aqui Central do gabarito É assim que vocês vão fazer Tá? Aqui no centro Quando vocês fazerem É a mesmíssima coisa Olha aqui, ó É lógico que vocês vão botar O tecido A entretela Mas Essa marcação Tem que ter no X Central E vocês vão fazer O desenho Então não tem segredo, tá? Eu vou colocar isso No bastidor Já com a entretela Hidrossolúvel E aí depois Eu já vou Filmar aqui Lá na máquina A máquina Bordando E Os tons Os tons Tem muita gente Arrisca Como está aqui As folhas Em casa Já antes de eu fazer Aquela técnica Aquela técnica do papel Porque esse aqui É o composê Essa toalha maior É o composê Dessa Tá? E isso aqui Vocês vão ver Numa mesa Lindíssima Gente, tá? Vão ver Numa mesa Linda Com essa rosa Aqui, ó Numa mesa redonda Tá bom? Então agora A gente se vê Na BP2150L Da Brother Então Forfax Estamos aqui Esse aqui É o bordado Que nós iremos Bordar Em toda a extensão Na borda Na orla Né? Dessa Toalha Naquela marcação Que vocês viram Tá? Então esse bordado aqui Ele vai estar disponível Sim Pra download Pra você poder Executar A sua toalha Floral De rosas Né? Então é isso A sequência de cores Você vai ter que mudar E eu optei Não sei se vocês observaram Aqui Eu vou voltar aqui Novamente É Que o miolinho Eu então Resolvi colocar Cinza Que é pra combinar Um pouquinho Aqui Né? Com os desenhos Das estampas cinzas Que tem aqui Nessa Estampa Do Da borda Aqui Né? Então Deixa eu só Aqui Levantar um pouquinho Mais E aí Aqui é isso Meus fofeques Né? Eu vou determinar Que a máquina Comece Dali Para lá Vou deixar aparecer Um pouquinho Ali Para vocês Eu volto Quando essa flor Estiver maior Tá gente? Para vocês Dar uma olhadinha E Depois Eu passo Para a parte Do meio Ali E aí Eu volto Lá na Bancada Conversando Um pouquinho Sobre a toalha E vocês vão ver Ela numa mesa Redonda Bem bonita Tá bom? Porque a gente Chegou ao fim Do tutorial Agora é só Agordar Tá bom? Beijo Então Fofé Chegamos ao fim De mais um tutorial A nossa toalha Está aqui Totalmente Bordada Como vocês Estão vendo Como eu havia Mostrado no início Fazer todas as Marcações Tá? E vocês tem que Observar Gente Aqui tem um pedaço De branco É Nem sei se aparece Isso aí Mas enfim Porque eu iniciei Com o branco Depois eu vi Ai E aí eu coloquei Pérola no restante De tudo É O que tem que ser Observado É Quando a gente Vai fazer uma toalha Dessa aqui Gente Que vocês Têm que observar Para isso não enviesar Tá? Então Ó Vocês estão Observando Aqui No avesso Eu ainda Não tirei As pontas De linha Tem que lavar Tudo É A única coisa Faz devagar Mas faz Bem direitinho Para que isso Fique tudo no lugar Para que não enviesse Eu espero Que vocês tenham gostado Gente Desse tutorial E que vocês Possam estar fazendo Para a casa De vocês Em tamanho maior E agora Em seguida Vai entrar Já aqui Nesse vídeo Mesmo A essa toalha Com composê Numa mesa Redonda Tá bom Logo em seguida Também desse vídeo Vai entrar O vídeo Fazendo Festonê Né Esse acabamento Aqui Ó Fazendo Festonê Esse acabamento Na borda De uma toalha De fora Eu espero Que vocês Tenham gostado Né Fofex Do canal Ó Beijo No coração De vocês As matrizes Vão estar disponíveis Para download Tá? Essa Esse Isso aqui Porque isso aqui A gente fez Aproveitar aqui E ver que tá Aqui no foco Ó Ó Gente Que lindo Uma pra cá Uma pra cá Tá? Aqui ainda tem uma pontinha De linha Entenderam? Então assim Isso aqui É uma matriz Né É uma matriz Que vai estar disponível Para vocês E a outra matriz Que é essa Essa do apique Aqui né Da outra toalha Nossa Deixa a câmera focar Né A toalha de chamada Né Que aqui no centro Ó Eu fiz isso aqui Então vai estar É Disponível Para aplique também Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar o like Compartilhar Gente Eu preciso que vocês Deem o like Que vocês se inscrevam no canal Ative o sininho Para que vocês recebam todas as notificações Tá? E Vou informar a vocês em primeira mão Que nós estamos nos mudando Sim Vamos para uma casa Então esse aqui Então esse aqui foi o último Vídeo tutorial É No ateliê No ateliê Que é no No bloco do meu apartamento Tá bom? Beijo no coração de vocês A gente se vê até qualquer momento Amém Tchau